Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Ligia Guelph e hoje vamos fazer aqui o unboxing desse Egyptian Art Nouveau Tarot. Nossa, mistura inglês com francês aqui, né? Esse deck aqui que é na estética Art Nouveau, né, que a gente já sabe que são aquelas linhas sinuosas, né, mulheres lindas e bonitas e musas e deusas e divas. É uma estética muito bonita, mas também aqui vai ter a temática egípcia, tá? A autora desse deck, Giulia F. Massaglia, tá? Deve ser italiana. E é isso, vamos ver? A gente já vê que as cores são cores quentes aqui. Eu comprei na Amazon, numa promoção, e tava tipo, acho que 100 reais com alguns centavos, foi muito barato. Demorou mais ou menos uns 10 dias pra chegar, eu não sei se tá disponível imediatamente, se tá caro, se tá barato. Eu vou deixar o link aí embaixo pra quem quiser ver, tá? E venha para o nosso clubinho, viu, gente? As pessoas do clubinho recebem antes os conteúdos aqui do canal, com algumas horas de antecedência, além de ter... Peraí, cadê o negocinho? Além de ter acesso a outros conteúdos. O nosso Ligia Flix tá com mais de 80 vídeos já. Aulas de tarô, a gente fala sobre radiestesia, a gente fala sobre tanta coisa lá, psicologia, PNL, linguagem corporal, espiritualidade. Vixe, são muitos assuntos. Eu faço live com os membros. Participe, é menos de 10 reais por mês. É muito barato. Então aqui, ó, esse deck, gente, é da Lois Carabeu, tá? Tô com a voz ruim ainda. Aquela caixinha que a gente já sabe mais ou menos como é, não é uma caixinha espetacular, é uma caixinha... Ah, ok, né? Eu gosto muito de coisas do Egito. Antes eu sonhava em conhecer o Egito. Hoje em dia, que a gente vê os vlogs, né? E é um calor do caramba lá. Então eu não sei se eu quero ir não por causa do calor. Que é muito, muito, muito quente pelo que contaram. Mas eu ainda tenho vontade de, pelo menos, ver as pirâmides de perto. É uma bagunça lá perto das pirâmides, pelo que contam, né, nos vlogs. Eu não sei porque lá não estive. Mas eu gosto muito dessa estética, sabe? Assim, né? Tipo, as coisas que lembram o Egito. Eu acho legal e fiz dança do ventre muitos anos, né? Estudei dança do ventre muitos anos, então tem uma ligação mesmo, tá? Então essa é a caixinha. Deixa eu colocar aqui do lado. Vem aquele livretinho de sempre, que a gente já conhece. Aqui vem inglês, italiano, espanhol e português, tá? Então vem em língua portuguesa as instruções pra que a pessoa leia. Então tem aqui, né, uma pequena explicação. As cartas. Ah, olha só que interessante. Por exemplo, a carta do louco vai fazer menção a um deus ou uma deusa. Acho que Bastet é uma deusa, né? É, porque é Xi. Já descobri que é. Aqui vai falar dos deuses egípcios. Então a gente pode aprender um pouco mais sobre os deuses egípcios também. Tá vendo? Cada carta, cada arcano maior é um deus ou uma deusa. Aqui, Eca, Isis, Nefti, né? Sobek. Então cada um aí é um deus egípcio. Ah, que legal pra gente ampliar, né? O nosso conhecimento. Tô vendo aqui que tá falando do rio Nilo. Rio Nilo, né? Que é a principal fonte aí de renda dos egípcios no passado. Hoje em dia é o turismo, né? Pelo que contam. E aqui os arcanos menores também. Aqui, pelo que tá aparecendo, ó. É tipo uma pequena oração, uma pequena citação aí a cada deus, tá? É isso. Usando o seu deck, ó. E aqui tem algumas instruções bem... É bem pouquinho, tá, gente? Mas é interessante eu pegar a parte em português aqui pra vocês verem. É interessante, ó, porque, por exemplo... Ah, não, ó. Ó, observe que em português veio só o significado das cartas com palavras-chave, tá? Direita e invertida. Não veio essa explicação sobre os deuses. A explicação sobre os deuses veio somente em língua inglesa aqui no começo. Mas hoje em dia também, né? Meus queridões e queridonas, é só você apontar lá o Google Lens que você consegue traduzir. Enfim, não tem motivo pra drama, né? Tá tudo muito fácil hoje. Ou não? Ó. Aqui é aquela carta de propaganda que vem sem... Ai, que bonito! Não tinha visto. E aqui também, tá? Olha que bonito, gente. Nossa, já amei. Amei esse verso. Muito bonito. Eu não tinha visto que era assim. Já gostei muito. Super gostei. Ah, já vou usar logo, né? Ó. A carta da Lua Scarabéu, vocês já sabem que é uma carta um pouquinho mais estreita. É uma qualidade ok. Uma qualidade boa. Né? E... Infelizmente, essa aqui não vem com a borda dourada e tal. Mas, também por cem reais, né, gente? Ai, que bonito! Eu já gostei. Ó, aqui... A gente já tá vendo que não tem o nome da carta. Tem só o número. Tá? Então, pra quem é iniciante, iniciante de tudo, pode confundir um pouquinho. Por quê? Porque só tem o número, não tem o nome da carta e ainda tem uma temática diferente, que é a temática egípcia. Tá? Então, recomendo esse deck aqui. Pra quem é iniciante, iniciante, não conhece os símbolos, pode confundir um pouquinho, tá bom? Aqui, em vez de ser um cachorro ali na beira do abismo com a pessoa, é um gato. Por quê? Porque o gato é um animal sagrado. Inclusive, a gata Nina está aqui na cadeira do meu lado. Hoje tá chovendo, ela tá aqui dentro de casa. A gata Nina é uma gata da rua, que eu alimento, tá, gente? Mas quando chove, eu permito que ela fique aqui dentro de casa, que eu tenho um pouco de dó. Aqui, o mago. Quem já conhece o tarô, vai reconhecer pela simbologia, né? Não precisa, pelo número e pela simbologia. Já gostei das cores quentes, sacerdotisa. É um deck que dá pra gente estudar mesmo os deuses egípcios e aprender um pouco mais. A imperatriz. Que roupa chique, amei essa roupa dela, ó. Que vestido lindo. Eu quero esse vestido. O imperador. Aqui os crocodilos, né? Tem toda uma simbologia egípcia. Dá pra estudar sobre isso mesmo. E aerofante. Os enamorados. Como é que chama esse deus com cara de passarinho aqui mesmo? É Anubis? Será que é? Eu tô falando besteira. Se alguém souber, escreve aí, por gentileza. Eu não entendo muito de deuses egípcios, não. Apesar de achar muito legal. A esfinge. Daí eu vi num vlog que quebraram o nariz da esfinge. Faz tempo já, né? As pessoas mostram lá a esfinge do Egito com o nariz quebrado. O carro, né? A força. Adorei essa daqui. Olha que bonita. Muito bonita essa carta. Muito bonita. Aqui o eremita, né? Carta número 9, tá como um barqueiro. Deve ter um motivo pra isso. De novo apareceu o deus com cara de passarinho aí. Que eu não sei o nome. Se alguém souber... Será que tem algum mito aí que tem a ver com fazer a travessia? Né? Alguma coisa assim? Eu não sei, gente. Dez, que é a roda. Muito bonita a justiça. Muito bonita. O Dependurado. Com essas penas voando, sabe o que eu lembrei? Tem a banda R.E.M. E tem o clipe Losing My Religion. Que tem um São Sebastião com umas penas voando assim. Lembrei dele. Não sei se vocês gostam do R.E.M. Dessa música específica que eu adoro. Mas lembrei do clipe. Que é um clipe lindíssimo, inclusive. A Morte. Aqui com certeza tem a ver com alguma lenda aqui, ó. São muitas pessoas aqui e tal. Deve ter uma contextualização. Que eu não sei qual é. É isso mesmo. Temperança. O Diabo. Bem feia essa carta. Não gostei desse Diabo aqui, não. Credo. E não gostei dessa sopa aqui, ó. Será que é um Lamen? Não é, não. Uma sopa feia aqui, credo. Ou então aqui é uma... Será que eles vão entrar aqui dentro? Ai, que horror. Não gostei dessa imagem aqui, não. A torre. Uma pirâmide, né? Não é exatamente uma torre, mas sim uma pirâmide. A estrela. A lua. Aqui a gente tem umas criaturas aqui. Que eu não sei quais são. Parece um macaquinho, sei lá. O sol. O julgamento com muitas pessoas aqui assistindo. Tipo um evento mesmo. E aqui as pessoas vestidas de múmia, né? Lógico, tem a ver com o Egito. Então tem que ter o negócio da múmia. Aqui vocês vão querer me bater. Mas eu lembrei do episódio do Chapolin da múmia. Lembra? Que o Chapolin foi no museu lá e tinha múmia. E um desenrolando. Ai, ai. Um mundo. De novo aqui com esse jacaré ou crocodilo. Aqui tipo, né? Aquele... Aquele beetle lá. Com o besourinho. Egípcio, que é bem famoso também. Esqueci o nome desse bichinho aqui. Se alguém lembrar, coloca. Esqueci o nome. Ai, ai. Vamos ver agora o naipe de copas. Ó, veja como é que vem. Então, por exemplo. As de copas, o as é um, né? E vem as copas aqui embaixo. Por isso que eu falei. Se a pessoa é iniciante de tudo, ela pode confundir bem. Porque não vem o nome, tá? A gente que já conhece e tal. Você bate o olho na carta e você já conclui o que que é, né? Dois de copas. Muito bonita. Gostei. Que sapatinho estranho desse homem aqui, ó. Três. Umas abóboras aqui, ó. Quatro. A pessoa de franja aí de mau humor. Cinco de copas. Bem expressivo. Gostei dessa daqui. Tá bem expressiva essa daqui. Os seis aqui bonitinho. Aqui, sabe o que que eu achei legal? Ó. A gente vê que essa criança aqui, né? Ela... Ela tá bem vestida e tal. E essa aqui, eles têm diferença de etnia. Diferença de vestes. Pelo que eu ouvi falar no... Essa questão das vestes é muito importante. Era, né? Muito importante no Egito. Aqui mostrando o quê? Que a criança, né? Ela não tem esse negócio de diferenciação. De... Ah, fulano é pobre, fulano é rico. Menos a filha da moça lá que falou que o cozinheiro era pobre, né? Mas tudo bem. Não tem esse negócio de uma diferença, né? De etnia e tal. A criança, ela se conecta pela pessoa mesmo. Não pela... Por outros motivos. Muito legal isso daqui, né? Daquele negócio de se conectar com a essência dos outros. Não com as personas que se mostram pra sociedade e tal. Os sete de copas, pessoal do Clubinho, se preparem que eu tô preparando uma aula bem legal. Só sobre os sete de copas que eu tenho uns negócios pra falar pra vocês. Sobre essa carta. Vamos ver se sai essa semana, né? Oito. O nove de copas aqui, ó. Sempre com comes e bebes, né? Gostei da decoração dessa parede aqui. Tá chovendo pra caramba aqui, gente. Se vocês ouvirem barulho de chuva. Precisa chover, né? O dez, que bonitinho. O págin. O cavaleiro. A rainha. Olha que decotão que ela tá usando. E aqui o rei. Ó, com o pezinho na almofada. Muito bem. Agora vamos para o naipe de pentáculos. Deixa eu só arrumar aqui. O as de ouros. O dois. Esse aqui tá fazendo malabarismo mesmo. Até a posição da perna dele dá a impressão de movimentação, né? O três. Quatro de ouros. O cinco de ouros. Tivemos aula no clubinho sobre isso. Essa carta aqui tá mais empoeirada do que as outras, assim, né? Mostrando uma... Essas pessoas aqui que estão na rua, como elas estão expostas às coisas da rua, tipo poeira, sujeira, chuva, etc, né? De estar exposto às interpéries do tempo, né? O seis. É como se tivesse esse aqui querendo ajudar esse e aqui uma pessoa falando, olha, ajuda só o necessário, né? Estimule, não faça pela pessoa. O sete. O oito. O nove. O dez, que eu gosto tanto. Esse cachorro tá meio bravo, a boquinha dele aqui, tá? Se fosse colocar um balãozinho aqui, ele ia tá falando... Pagem. O cavaleiro. A rainha de ouros. Todo mundo com esse modelo de sandalinha aqui, né? Eu tenho uma sandalinha assim. E o rei. Olha, ele tá aqui com o pé em cima de um... De um touro, né? Parece. Um boi ou um touro, não sei. Agora aqui, o naipe de paus. O as. Dois. O três. O quatro de paus, bem festivo aqui mesmo. O cinco. Olha a treta. O seis. O sete, esse tá com cara de brabo. Esse aqui tá se defendendo mesmo, hein? Oito. Nove. E o dez. Pagem. Cavaleiro. Cavalo aqui empinando até, ó. É um cavalo impetuoso, né? A rainha. E o rei. Adorei esse manto aqui de salamandras. Sempre gosto das salamandras. Dois. E agora o último naipe aqui, que é o naipe de espadas, né? O ares. Dois. Três. Aqui tá até chovendo, ó. Complicado aqui a situação do moço, coitado. O quatro aqui com o sarcófago. Eu achei bonito esse detalhe dessa asa aqui, ó. Bonito, né? É, esse daqui tem a ver com a estética nuvô, né? Desse contorno das cartas, uns negocinhos assim. Bem bonito. Cinco de espadas. Ó, esse aqui perdeu até a saia, ó. Tá de cueca, tá vendo? No meio da confusão. Seis. Sete. Oito. Nove. Tem até uma caixinha aqui. Nossa. Dramática esse dez aqui. Não gostei dessas espadas enfiadas na pessoa, não. Já falei pra vocês que eu não gosto muito, né? Quando está transpassando a pessoa. Pagem. O cavaleiro em super movimento aqui. O cavalo tá correndo mesmo, né? Que dá pra ver, ó. Coitado, até da boca do cavalo aqui, ó. Tá puxando a rédea dele, coitado. A rainha. Essa rainha aqui, ela não tá reclinada assim, descansando no trono. Ela tá numa posição meio de alerta, vocês percebem? Ela não tá relaxada, né? Olha a mão dela como tá. E o rei? Ó, bem assim, né? Bem a expressão. Tá com o pé atrás, ó. Ele parece estar relaxado. Ele parece estar bem, mas ó. Ele tá com o pé atrás. E olha aqui, né? A boca dele, o maxilar dele, as bochechas. Essa posição, faz você essa posição, ó. Sabe? De meio que fechar a boca assim e puxar pra trás. É uma posição de tensão. Está tenso. O rei e a rainha de espada sempre estão alerta, né gente? Não é mesmo? Logo a gente vai ter o remake do curso de cartas da corte, que a gente vai falar bastante disso. Eu gostei. Vocês gostaram? Me contem o que vocês acharam. Achei barato. Gosto dessa temática. E é isso. Tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.